beleza é isso aí pessoal é o ágil do meu amigo luciano agora vai agora deu fim no consumo hoje é dia 2 de novembro hoje dia 2 novembro de 2019 e o carro do cara que agora é finado finado é o consumo de consumo quanto que esse carro fazia luciano na estrada 9 9 10 mais ou menos quanto que ele fez com 2 litros de gasolina 32 quilômetros de 16 vou mostrar a gente eu não confio em computador de bordo e eu não acredito em computador de bordo mas esse desse cara aqui bateu correto eu vou explicar pra você porque mostrar aqui vou mostrar lá mostrar ó acabou a gasolina 32.3 quilômetros rodado o computador de bordo marcando 16.2 e tem um detalhe né como é que a gente sabe que tem dois litros que ele está certo porque a gente vazia o tanque colocando dois litros de gasolina detalhe viu ele está se esquecendo de uma coisa esvaziamos o tanque tiramos a boia olhamos lá dentro do tanque se não tinha nada e não tinha nada porque a boia também não estava marcando certo agora ela está marcando direitinho e a luz não estava piscando ali agora está correto então sistema km2 funciona de verdade funciona o pessoal que está na página aí que está com dúvida que não sei não está acompanhando um ano um ano ainda está acompanhando e não tem coragem de fazer aí eu posso dizer que eu estou vendo que funciona com seus próprios olhos com os meus próprios olhos que a terra há de comer um dia que demore bastante é não hoje né não hoje beleza galera sistema km2 é isso aí é uma realidade vamos que vamos que o o som não pode parar mais um dia como uma barra tá abismado fica mesmo vou abastecer de novo a gasolina está aqui ó vou colocar mais dois litros a gasolina está aqui mas nós já temos dois litros ali separadinho nós estamos indo lá em praia grande socorreu o menino lá o rodrigo e é isso aí galera sistema km2 é isso aí eu vou mandar um abraço aí pessoal lá de vitórias estive em vitória ontem voltei de lá o hugo ao everton é o capucho mandar um abração aí para todo mundo aí o miguel miguel mandar um abraço seu pai aí o elico todo mundo aparecendo um abraço meu açougueiro meu pai minha mãe tem que mandar abraço para todo mundo mesmo porque km2 é de verdade galera deus abençoe a todos continua acompanhando as redes sociais aí ativa o sininho para você receber as notificações e o brasil vai conhecer o km2 viu vai lá funciona próxima viagem rio de janeiro rio de janeiro todo no aviso aí eu vou chegar aí é recreio dos bandeirantes eu voltar lá no recreio dos bandeirantes vou dar a data gente calma vou dar a data certa eu não tenho a data ainda mas eu vou chegar lá antes de acabar esse ano deus abençoe a todos km2 funciona funciona de verdade de verdade isso aí valeu